Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço aqui pra vocês, né? Acho que esse ano eu só postei um vídeo e foi de unha, e vocês estão, em todos os vídeos que eu posto, tem alguém falando pra mostrar como que tá sendo a casa, o que que fez, teve gente até que falou assim que eu não fiz o tour da casa depois que eu me mudei, gente, eu não me mudei! Gente, eu vou me casar em outubro, então falta pelo menos oito meses, então eu só vou me mudar em outubro, e a casa nem quando eu me mudar ela vai tá assim, tipo, toda decorada, porque tá curto, sabe? Mas hoje eu vou mostrar o que a gente fez aqui, fez bastante coisa, vamos lá conferir? Então gente, pra começar, nós colocamos a caixa d'água, no último vídeo eu mostrei esse, isso aqui ó, que é onde tá a bomba e onde sai a água, então por esses canos ela sobe, fica lá, que esse aqui é onde fica a água, ela tem 7 metros de altura e cabe 5 mil litros de água, então aí é a nossa caixa d'água, Daí a água desce por aqui, tem um cano que passa todo o portão, e daí vai lá no cantinho, inclusive tem uma torneira lá que nós colocamos também, e daí vem por aqui, sobe nesse cano, daí vai lá em cima da casa e vai na caixa d'água. Então essa é a primeira novidade, a segunda novidade é que nós pintamos a frente da casa, que é o mesmo cinza que deu aquele rolo, pra quem assistiu os vídeos da construção viu que veio lilás, Então nós pintamos, ficou assim, e lustres, eu coloquei esse aqui, na, aqui na frente, colocamos também essa aqui, essa de LED, deixa eu acender pra vocês, no claro, assim, de dia não aparece muito, mas ela é bem branquinha, clareia bastante, ela tem 2 metros e 40, só que a gente ainda achou que ficou meio escuro aqui na sala, na sala não, na garagem, a gente vai por outra ali um pouco menor, Tá, então aqui ó, a pintura, é um cinza, bem clarinho, eu não lembro a cor, eu vou colocar aí pra vocês a cor, agora vamos pra sala. Na sala a gente pôs a, esse paflon, a gente colocou em, o paflon em todos, quase todos os cômodos, uma dica é vocês comprarem no Mercado Livre, porque esse daqui, nós compramos aqui, na nossa cidade, a gente pagou em torno de 100, 110 reais, no Mercado Livre eu encontrei do mesmo por 60, 63 reais, então a gente colocou a de LED também, porque o valor que tá, a energia não dá pra comprar sem ser de LED não, sai um pouco mais caro na hora, mas depois vale a pena. Nós colocamos também esse lustre, que é lindo, eu postei até foto no Instagram, olha que lindo, vou mostrar por baixo, ele vai 3 lâmpadas, por enquanto só é essa lâmpada aqui, mas a minha intenção é colocar uma de LED, que tem o formato de uma vela, vou colocar a foto aí pra vocês conferirem, olha só. Ainda tá com o plástico aqui por fora, porque aqui é muita poeira, então eu não vou tirar até eu mudar. A cozinha tá do mesmo jeito, eu não lembro se foi terminado, tá uma zona, mas vou mostrar pra vocês. Ah, essa pedra aqui é o verde batuba, perguntaram pra mim qual que é ela, é o verde batuba. Ela não é uma pedra muito cara e é muito bonita. Então tá aí a cozinha, toda bagunçada, minha batedeira rosa, linda, e as gaiolinhas que vou usar na decoração do casamento, e o fogão tá aqui, tudo empoeirado. A construção é assim mesmo, é tudo sujo, tudo bagunçado. Ah, aqui a lavanderia. Nós compramos o tanque, que ainda não foi colocado. Aqui também tá o de LED. Tem de vários tamanhos, nesses cômodos menores a gente pegou de 18 watts, aquele da sala é de 25. Tem esse aqui também, esse lustrezinho, ó. Que a gente pôs aqui fora, e tem mais um lá no fundo. Eles estão com essa luz que tá pra fora, porque ela ficou muito grande pro tamanho deles, mas a intenção é trocar por de LED uma redondinha, mas primeiro a gente tem que esperar queimar essa, né, porque não dá pra jogar fora, não. E aqui, ó, o da cozinha também, esse é de 25 ou 24 watts. Corredor, o corredor a gente não pôs ainda, vou comprar hoje, e ele é de, se eu não me engano, 14 watts, 12 watts, alguma coisa assim. É bem pequenininho. Ah, e mais uma coisa. Aqui na sala tem aqui o lugar dos spots. Nós compramos esse spot aqui. Que é redondo. Mas nós vamos trocar, porque tem igualzinho o quadrado, então o quadrado vai combinar com esse plafon. Agora aqui no banheiro, mais uma novidade que a gente colocou a bacia, o vaso sanitário, só que esse deu problema, ele tá com defeito. E eu tô esperando agora a pessoa vir pra trocar. Ele não tá encaixando aqui, ó. Esse negocinho era pra encaixar e entrar aqui dentro. Vou mostrar pra vocês no outro banheiro. E nós colocamos aqui esse lustrezinho lindo, muito fofo. Deixa eu acender. Olha que lindo, gente. Eu achei lindo, eu comprei no Mercado Livre também. Eu acho que eu paguei R$94,00 mais o frete. E da minha intenção, eu vou colocar aqui a pia, né, a curva, tudo. Eu vou pôr um espelho mais ou menos daqui. E ele vai passar, ultrapassar um pouco o espelho aqui, ó. Vai ficar nesse rejunte aqui, tá vendo? Pra o espelho, o espelho não. O lúcio fica embutido. Na verdade, não é lúcio, né, é a arandela. Eu achei muito bonitinha. Ó, aqui, ó. Ela é pequena, ó. Ela tem 7cm² aqui, essa parte, essa aqui é maior. Eu não lembro quanto que é. Agora, o quarto aqui é só o plafond mesmo, que é tipo o poço, não dá pra ver assim. Esse aqui também, foi só o plafond, que foi o poço. Agora, vamos pra parte mais legal e mais interessante. Ah, não. Vou mostrar aqui antes. Aqui fora. Foi colocado também uma... Esse lustre aqui. Eu achei bem bonitinho, bem rústico. E ele... A cor dele é o ouro velho que combina com todas as... Como que chama? Sabe esses negócios assim de porta? Da nossa casa é todo nessa cor, então combinou. Maçaneta, né? Então, o closet. Tá todo mundo curioso. A gente pôs esse lustre aqui. Que eu paguei muito barato. Comprei numa... Aqui perto da minha cidade, lá, vende de fábrica. Eu paguei 126 reais nesse lustre. Só que no mercado livre tem também, porque essas penduricalhos dele não é de cristal, é de acrílico. Aqui tá o closet. Esse é o meu lado. Lá em cima é o... Pra guardar... Mala... É... Como chama? Cobertor, edredom. Aqui... Eu vou guardar vestidos longos, que daí vai até embaixo. Acho que é que tem aqui no fundo até pra colocar aquelas botas de cano muito alto. Né? Porque eu não tenho esse tamanho todo aqui. Pra ter um vestido desse tamanho. Aqui é onde eu vou colocar todas as minhas roupas de pendurado. Tipo... A minha ideia é começar por... Aqui tá com o roupão. Tá? Mas é... Arara. É colocar blusinha, blusa de manga comprida, blusa de frio. Tudo pendurado. Porque eu gosto de tudo pendurado. Acho muito mais fácil pra... Pra organizar. Aqui embaixo também tem... Lá a... Como chama? Arara. E daí aqui eu vou colocar shorts, calça, tudo que for a parte de baixo. Então eu coloco... Fiz assim... Uma divisão bem simples pra... Caber mais coisa e ficar fácil de achar. Aqui tem uns linchos pra colocar bolsa. Essas coisas. E quatro gavetas. E daí este outro lado. Aqui fica a sapateira. Que é a minha e do meu namorado. E daí lá eu vou colocar botas, né? Que é um pouco maior. Aí aqui são os sapatos. E nessas aqui são sapatilhas e rasteirinha. E essa daqui é de puxar, ó. As três últimas aqui são de puxar. Aí aqui é a parte das roupas dele. Que é bem parecida com o meu lado. Só reduzida. Né? Aqui pra colocar a cobertura e essas coisas. Aí pra pôr as camisetas de pendurar. Jaqueta. Calça. Ele também tem arara. Os mesmos linchos que tem desse lado. E as gavetinhas. Então o closet é isso. Aí... Aqui a gente vai colocar uma penteadeira. Vocês podem ver que tá com fita aqui. Que eu coloquei a fita pra ter noção do tamanho dela. Vai ser uma mini, micro penteadeira. Ela vai aumentar 5 centímetros de cada lado. Além da fita. E ela vem mais ou menos até aqui. Infelizmente não vou poder pôr um espelho camarim. Por causa da janela. Mas já tá bom, né? E aqui vem um espelho. Que vai ser pra guardar bijuteria. Que é maravilhoso. Vou colocar a foto pra vocês aí do lado. Pra vocês terem noção de como que vai ser. Opa, foca. Então vai ser aqui. Ele vai ter 70 centímetros de largura. É bem simples o espelho. De vocês olharem assim. Mas depois quando vocês abrem ele dá pra guardar tudo. E o banheiro. Que daí aqui a gente colocou... Dois plafons de LED. E a bacia aqui. Essa não deu problema. Que é aqui ó. Atrás. Tá vendo que essa... Esse negocinho aqui... Aqui o negocinho encaixou certinho. Então... Deu problema. Vamos ver. E arrumar. Então... Aqui é só isso. E eu acho que é só isso, gente. Ai, gente. Eu sou muito esquecida. Falta mostrar duas coisinhas pra você. Uma delas é o chuveiro. Que nós colocamos aqui no... Banheiro do casal. Da suíte. Olha só. A gente pôs esse. Ele é da Lorenzete. Ele é bem grandão aqui. E ele é eletrônico. Você pode mudar a temperatura dele. Enquanto você toma banho. E ele é turbo também. Que ajuda a vir mais água. Mas a gente não achou muita diferença nisso não. Achei ele bem bonito. Vamos abrir. Bem bonitão. Sai bastante água. E mais uma coisa é aqui no closet. Que eu esqueci de mostrar. É que fica tão escondido. Não dá pra ver. Aqui em cima. Eu mandei colocar trilho, ó. Esse trilho aqui é pra mim colocar uma cortina de voal. Assim bem fininha. Por conta da janela. Como eu tenho janela. E aqui é muita poeira, gente. A estrada lá é de terra ainda. Não foi asfaltada. Então o meu medo é de sujar tudo as roupas aqui. E daí colocar porta eu não queria. Porque se eu colocasse porta aí já não parece closet, né. Mas daí eu mandei colocar esse trilho. E vocês olhando aqui, ó. Nem dá pra perceber. Tanto é que até eu esqueço que tem. Tá vendo? Só lá dentro. Então eu vou colocar uma cortina bem fininha pra mim fechar a hora que eu não for usar nada. Daí depois é só puxar. E como ela é bem fininha, ela vai ocupar pouquíssimo espaço assim no cantinho. E tem também essa torneira que nós colocamos. Ela é bem bonitona, ó. Bem grandona. Eu abro aqui. Só achei que sai pouca água. Aí ela é quente e fria. Agora ela só tá fria. Daí se você puxa pra cá e abre, ela sai água quente. Só que nós ainda não temos água quente. Então não sai nada. E pra cá, fria. Aí se põe assim no meio, ela vai misturando. Achei bem bonita ela. Ó. Aqui embaixo tá a instalação dela. Aí vocês vão ver lá. Olha ali, ó. Aqui é o da torneira da água fria. E aqui, esse aqui que tá solto, é o da água quente. Que daí ele vai ser encaixadinho ali, ó. Mas só quando tiver água quente, né? Então o vídeo de hoje foi esse. Essas são as novidades que tem aqui na casa. Eu acho que agora vai demorar um pouco pra ter mais novidade. Porque tá muito curta, gente. Olha, quem tá nessa situação, olha. Casar, construir, imobiliar casa não é fácil. E ainda quero viajar. Então pensa bem. Eu acho que tá difícil. Eu tenho que ficar pelo menos rica. Em oito meses. Quem quiser ir mandar o dinheiro, ó. Colocar a conta aqui embaixo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal. Vão comentando aí. Eu vou postar vídeo. Eu prometo que eu vou fazer o máximo possível. Vou postar mais vídeos. É que tá difícil. Muita correria. Trabalhando. Construindo. Mas eu prometo que vou deixar vocês bem atualizados, tá bom? Qualquer coisa, sigam lá no Instagram. Porque eu sempre tô postando foto aqui da construção. Das coisas que eu tô fazendo pro casamento. Também vou fazer... É... Diz de... De... Coisas pro casamento. É... Tô fazendo umas garrafinhas lindas. Lá no Instagram tem a foto também. Então é isso. Até o próximo vídeo. Logo, logo eu posto. Prometo. Então, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado aqui da casa. Qualquer dica que vocês tenham aí, manda pra mim. Porque eu tô precisando, tá? Beijo. Até o próximo.